Fala, meus queridos e amados seguidores! Hoje eu trouxe para vocês um maravilhoso... Como é o nome da receita, Lorena? Gelado de abacaxi! Gelado de abacaxi! Super simples, fácil, para você fazer para o final do ano, Natal, festa, para todas as ocasiões. Né, Lorena? É claro! E para você que não é inscrito aqui no canal e quer conferir essa receita de gelado de abacaxi, já se inscreve aqui embaixo do vídeo, ativa o sininho para você receber notificação sempre que a gente postar um vídeo. Não esquece de dar um joinha para ajudar o nosso canal. Vamos lá! Então vamos lá, pessoal! Iniciar hoje uma receita de gelado de abacaxi. Lembrando que todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo para vocês. É só abrir o box de informação, está tudo especificado. Então para fazer esse gelado, eu vou utilizar um abacaxi médio ou grande cortado, né? picadinho, meia xícara de açúcar refinado, xícara minha tem 200 ml, um pacotinho de gelatina de abacaxi que você encontra no mercado, duas caixinhas de creme de leite e 500 ml de água. Beleza? Então bem, pula para cá para a gente iniciar essa receita. Vem cá! Então pessoal, para iniciar eu vou colocar aqui 500 ml de água junto com o abacaxi e o açúcar, que é meia xícara de açúcar. Vou ligar o fogo, né? E agora eu vou deixar cozinhar aqui por uns 5 a 10 minutinhos, só para ele ficar um pouco mais macio, para depois a gente dar sequência, tá? Então deixa cozinhar, deixa ele perder um pouco aquela acidez dele, né? Ficar mais docinho e mais macio. Daí eu já volto com vocês. Filma ali, bem, ó! Então pessoal, ó, já cozinhou, deixei por uns 10 minutos, você vai experimentando na sua casa. Tira um e experimenta, vê se está muito ácido, se precisar cozinhar mais, coloca mais um pouquinho, tá? Aqui ficou aproximadamente uns 10 minutos depois que levantou a fervura. Então agora eu vou desligar o fogo, desligo o fogo, vou adicionar a minha gelatina de abacaxi e eu vou misturar bem. E o que eu vou fazer para adicionar o creme de leite depois? Eu vou misturar até esfriar, gente, eu vou esfriar completamente essa mistura aqui para não ter perigo de coalhar. Tem muita receita na internet que coalha, o pessoal reclama, então primeiro eu vou deixar esfriar, deixa esfriar bem mesmo, aí eu venho com o creme de leite, beleza? Beleza! Então eu vou mexer aqui até esfriar, vamos lá! Ó pessoal, então está totalmente frio, ó, tá? Eu esfriei na mão, era rapidinho que você esfria. E agora que eu vou adicionar as duas caixinhas de creme de leite. Vamos colocar tudo aqui dentro, ó. Daí a gente vai misturar. Então, ó, daí é só misturar. Olha como é que vai ficando bonito. E agora eu vou separar umas tacinhas para colocar esse creme aqui, vamos lá! Então agora vamos colocar aqui nessas, esses potinhos nossos aqui, ó. As taças. As taças. Então não esquece, gente, deixa esfriar para depois você colocar o creme de leite, né Bem? Não vai querer pular a etapa não, senão ele vai talhar, não vai dar certo. Não fazer com abacaxi enlatado, porque ele vai perder a graça, né amor? Ele não fica tão saboroso quanto, né? É, isso porque a gente já fez um teste. Já fizemos um teste. Né? Ele fica muito doce. É, vai perder muito em questão de sabor, comparando o abacaxi enlatado com o in natura. Exatamente. Então recapitulando, passo a passo. Panela, coloca abacaxi, água e açúcar. Começou a levantar a fervura, deixa por uns 10 minutinhos com uma tampa em cima da panela, tá? Em fogo alto, né? Em fogo alto, para não evaporar tanto, não reduzir muito. Depois adicione a gelatina com o líquido quente. Põe a gelatina, mistura, mistura, mistura e deixa esfriar. Daí você vai misturando na mão e ele esfria rapidinho. Na hora que você perceber que já esfriou, né, deixar bem friozinho mesmo, aí você coloca o creme de leite. Isso vai ajudar a não talhar o seu creme de leite, senão se você colocar quente o creme de leite, ele vai talhar, a textura vai parecer que você está comendo areia, né? É, exatamente. Então faz o passo a passo. Então agora eu vou levar na geladeira, vou deixar por umas 4 horas, depois eu volto para mostrar o resultado para vocês, beleza? Beleza. Então vamos lá, daqui a pouquinho eu volto. Então voltamos, pessoal, depois que ficou pronto aqui o nosso gelado de abacaxi, tá? Ficou bastante tempo na geladeira mesmo. Olha que lindo que fica, amor. Foca. Que firme, peraí. De pertinho. Nossa, por favor. Olha o brilho que fica. Fica bem firminho, né? Bem firminho, né? Maravilhoso, segue todos os passos lá, deixa esfriar o seu creme para misturar o creme de leite, senão vai talhar, vai ficar horrível, 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 tá? Então vamos experimentar, amor? Com certeza. Quero mandar beijos hoje para quem enviou as receitas para a gente, através do e-mail receitasdepai.com. Hoje o primeiro beijo vai para a Angela Maria Silva, ela fez o nosso requeijão cremoso que foi um sucesso aqui no canal, mais de meio milhão de visualizações. Quero mandar um grande beijo então para a Angela Maria. Obrigado, Angela. A Miriam Langone, isso, amor? Isso. Miriam Langone fez o pão caseiro, a pizza e o escondidinho de carne. Três receitas, bem? Exatamente. Parabéns, Miriam. Um grande beijo, minha querida. E continue mandando receitas para a gente que a gente vai mostrar aqui para vocês, tá ok? Então vamos lá, bem? Vamos embora. Então chega pertinho aqui que eu quero mostrar a textura pessoal. Olha o abacaxi aqui em cima. Olha isso. Que delícia, né? Olha, bem. Olha. Olha isso. Cremosidade. Cremosidade. Maravilhoso, né? Lindo. Vem comigo aqui que eu vou experimentar e falar para vocês. Tá bom, tá? Olha já. Vem, vem. Nossa, vem. E aí? Divino. Muito bom, gente. Muito bom, gente. Olha esse creme, que delícia, amor. Espera aí. Com abacaxi. Olha isso. Como é que tá aí, bem? Experimenta. Claro. Claro. Opa, vai te dar. Muito bom, né, amor? Maravilhoso. Não falhou. Devido ao fato de a gente esperar esfriar para misturar o creme de leite, ficou o açúcar no ponto certinho, meia xícara. Não põe mais, senão vai ficar muito doce, né, amor? Sim, sim. Sensacional. Muito bom, mesmo. Receita para o Natal que está chegando. Tenho certeza que todo mundo vai gostar, tá bom, amor? Ótimo. Quero agradecer a vocês. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram. A gente posta fotos, histórias, direto e reto para você lá, tá? Segue a gente lá, tá? Como Receita de Pai. Exatamente. Facebook, fanpage. Receita de Pai, Diego Assal, que tem meu Facebook particular também. Pode seguir a gente que a gente turbina nossas redes sociais lá, tá bom? Quero agradecer a vocês. Um grande beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, querido.